Antes de você atualizar o seu iPhone para o iOS 18, o novo sistema operacional, é muito importante que você prepare o seu iPhone para que evite que qualquer coisa de errado aconteça durante essa atualização. E, claro, se acontecer, como é que você não vai perder suas fotos, suas notas, os seus contatos? Então, vamos preparar o seu iPhone. Eu sou Marília Guimarães e você está no EntendendoiPhone. Vamos lá? Antes de você atualizar o seu iPhone para o iOS 18, é bom que você faça o backup de tudo. É muito difícil que alguma coisa aconteça de errado durante a atualização. Mas, se acontecer, o que é que você pode fazer para evitar isso? O backup. Porque você consegue, depois, recuperar as suas conversas, as suas fotos, tudo, se você tiver com tudo devidamente guardado no iCloud. E como é que você evita isso e como é que você faz? Primeiro passo, vamos abrir o seu WhatsApp para ver se as suas conversas estão devidamente guardadas, uma cópia de segurança delas lá no iCloud. Como é que você faz isso? Você vai abrir o aplicativo, toca no canto inferior direito em configurações e depois em conversas. Aqui, você vai ter a opção do backup das conversas. E quando você tocar nesta opção, você vai ver quando foi que o WhatsApp fez o último backup, como também o horário. Quanto mais atual, melhor, porque as suas conversas mais atuais, você garante que elas estarão guardadas também onde? Lá no seu iCloud. E caso alguma coisa aconteça com o seu iPhone, você consegue recuperar todas essas conversas. E por mais que o WhatsApp diga que isso é feito de forma automática, a depender da sua conexão de internet. E o tamanho que você tem aí de arquivos no seu WhatsApp, isso demora para fazer e na maioria das vezes não é feito. Por isso que é bom você garantir e forçar o backup neste momento. Depois disso, vamos para o backup do seu iPhone, das suas notas, das suas fotos. Como é que a gente garante que também o seu iPhone, tudo que está dentro dele, uma cópia está sendo feita e guardada lá no iCloud. Você vai abrir os ajustes do seu iPhone. Toque em cima do seu nome. E depois você vai tocar em iCloud. E nesta tela, você vai procurar por backup. Quando você tocar nesta opção, por padrão, todas as vezes que você coloca o seu iPhone para carregar, todas as vezes que ele estiver conectado a uma conexão de internet, a uma Wi-Fi, e é claro, tenham coisas novas no seu iPhone automaticamente e sozinho, ele vai fazer o backup do seu aparelho. Mas, se essa data que você está vendo aqui não estiver atual, é muito bom que você force esse backup. E assim, você garante que as suas fotos, todas as suas notas, os seus contatos, tudo que está no seu iPhone, uma cópia de segurança está sendo guardada no iCloud. E é claro, se alguma coisa acontecer durante a atualização de errado, você consegue recuperar tudo isso, seu iPhone como está hoje. Marília, certo, já fiz o backup, garanti. Como é que eu evito que a minha atualização dê errado? Primeiro ponto, é importante que você tenha espaço para receber essa nova atualização do iOS. E como é que você sabe se você tem espaço disponível? Abra os ajustes do seu iPhone. Toque em geral, e dentro de geral, você tem a opção sobre. E aqui, você consegue ter todas as informações do seu iPhone, inclusive quanto que você tem de espaço disponível. Se nesta opção, você tiver pouco espaço, quando eu digo assim, você pode me perguntar agora, Marília, tá, mas quanto de espaço você recomenda que eu tenho? Pelo menos uns 20 GB, é importante que você tenha de espaço livre para você fazer essa atualização, para fazer com folga e evitar qualquer tipo de problema. Marília, meu iPhone tá lotado. Como é que eu consigo, então, liberar um espaço? Aí a gente vai fazer o seguinte. Você vai abrir, junto comigo agora, mais uma vez, os ajustes do seu iPhone. Vai deslizar para baixo até a opção geral. E dentro de geral, você tem armazenamento do iPhone. Toque nesta opção. E nessa tela, quando ela carregar todas as informações, você vai ver da ordem do que ocupa mais espaço no seu iPhone para o que ocupa menos espaço. E o que é que eu recomendo que você faça aqui? Observe os jogos, aplicativos que você não utiliza com a certa frequência, principalmente os jogos, você vai ver que eles ocupam um espaço bem legal no seu iPhone. E para você remover esses aplicativos, você desinstalar, você pode tocar em cima do nome do aplicativo. E então, você tem duas opções. Observe que, uma, você libera pouco espaço. Não é isso que a gente quer. A gente quer liberar muito espaço. Para que o iPhone tenha espaço disponível. Então, você vai remover o aplicativo, como também todos os dados deste aplicativo do seu iPhone. E dessa forma, você liberou espaço. Mas, você pode me falar. Marília, é o seguinte. O meu WhatsApp está gigante. Os aplicativos aqui não vão dar jeito para o que eu tenho aqui, que eu preciso liberar espaço. O que é que eu faço? Aí, eu vou recomendar que a gente faça uma limpeza no seu WhatsApp. É até bom que você faça isso de vez em quando. Porque tem muitas fotos, muitos vídeos que você recebe lá e que não tem a necessidade de você guardar tudo isso dentro do WhatsApp e ele ficar assim, desse tamanho monstro. Aí, como é que você libera espaço no seu WhatsApp? Você vai abrir o WhatsApp, vai tocar em configurações no canto inferior direito e depois você tem toda a parte de mídia, de armazenamento do seu WhatsApp. Quando você tocar nesta opção, observe que você vai ter a opção também em ordem do que ocupa mais espaço para o que ocupa menos espaço, as conversas, os grupos. E para você eliminar cada coisinha ali, o que é que você pode fazer? Primeiro, é óbvio, entre naquele grupo ou naquela conversa que ocupa muito espaço. E quando você fizer isso, você vai ter a opção para visualizar todas as fotos e todos os vídeos daquele grupo ou daquela conversa que você acessou. Depois que você passar a vista em tudo, você pode tocar na opção selecionar, escolhe o que você quer eliminar de fato para você ganhar esse espaço e depois você tem a opção da lixeira. E dessa forma, quando você tocar em remover, você vai apagar todas essas mídias daqui do aplicativo do WhatsApp. E dessa forma, você vai ver que à medida que você apagar esses itens, você vai ganhar espaço cada vez mais no seu iPhone. Então, aprenda a sempre limpar o seu WhatsApp. E depois, o que é que você pode fazer também antes de apertar o botão de atualizar? Tenha calma. Você vai atualizar os aplicativos que estão no seu iPhone. Como é que você faz isso? Você vai abrir a App Store, que é o aplicativo onde a gente baixa e compra os aplicativos no nosso iPhone. Vai tocar em cima do símbolo que fica no canto superior direito que representa o seu usuário. Quando você fizer isso, observe que quando você puxar para baixo essa tela, vai aparecer todos os aplicativos. você força, verifique aqui iPhone se tem algum aplicativo novo para atualizar. E quando você puxa para baixo, você força isso, que ele verifique naquele momento. E se existir alguma versão nova de algum aplicativo, você vai ter a opção para atualizar aquele aplicativo específico, ou então, o que eu recomendo, que você atualize tudo, tocando no botão atualizar todos. E agora, depois que todos os seus aplicativos forem atualizados, vamos atualizar o seu iPhone para o iOS 18. Último passo. Você vai abrir os ajustes do seu iPhone, vai tocar em geral e aqui você tem a opção atualização de software. Toque nesta opção e aguarde um tempinho que você vai ver que o iOS 18 vai aparecer. Você vai fazer isso a partir de segunda-feira à tarde, depois das três horas da tarde. Aí você começa a fazer isso. Por quê? Porque é quando a Apple vai começar a liberar o iOS 18 para o grande público. Se você tentar fazer antes disso, não vai dar certo, não vai aparecer. Então, espera um pouquinho, vem nessa tela. E é bom que você esteja em sua casa ou então em um lugar que tenha uma conexão de Wi-Fi estável e rápida. Aí você pega e vai fazer com calma, depois que já fez todos os outros passos que eu falei aqui nesta dica. É muito importante que você faça isso. E caso você esteja nessa tela e, Marília, não está aparecendo de jeito nenhum. Por quê? Aí é porque provavelmente o seu aparelho não é compatível com o iOS 18. É necessário que o seu iPhone seja um iPhone SE de segunda geração, ou então um XS, um XR, um XS Max, um 11, ou um iPhone da linha 12, ou da linha 13, ou da linha 14, ou então da linha 15. E óbvio que os novos modelos de iPhone 16, todos eles já estão vindo com o iOS 18. Se você tiver um iPhone modelo anterior, ele não é compatível com o iOS 18. E aí não vai aparecer. É bom, e eu vou aqui deixar mais uma outra dica, que assim que você atualize para o novo sistema operacional, o iOS 18, você assista a um outro vídeo que com certeza você vai encontrar aqui no canal do Entendendo iPhone, as principais novidades do iOS 18, para que você comece a utilizar a todo vapor o seu iPhone com essas novas funcionalidades. Vou deixar até o link desse novo vídeo aqui, na descrição desse vídeo, quando ele for liberado. Fique de olho! Por hoje é só e até a próxima!